3, 3, 3, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 6, 3, 6, 7, 8 A sua voglia perversa Arriba o ponto que o fato de mim é a stessa Volte a metter-me sotto o seu signor Que se faz mal, deixando-te a capa Su seu scopo, não há capito E eu estou disposto a estar sotto Solamente quando contro Quando o teu país se é diverso É impossível ver com o meu universo L'avrô-te-ho perso, o que quer que te diga Tu serás o que porque aqui T'ha fatto o ritorno a figa Te saresti o migliore, poi mi favore Compari, não já pare que tu possa meritare Sei confinado, mas no teu estado mentale Eu não sou meu, eu não sou meu 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 Eu vim da luna Eu vim da luna Eu vim da luna Eu vim da luna Da da luna, eu venho, da da luna, eu venho, venho Da da luna, eu venho, da da luna, eu venho, venho Da da luna, eu venho, 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 venho Da da luna, eu venho, 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 venho Da da luna, eu venho, 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 venho Da da luna, eu venho, venho, venho Da da luna, eu venho, venho, venho Da da luna, eu venho, venho Da da luna, eu venho, venho Da da luna, eu venho Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL